Pessoal, a personalização de produtos se tornou uma forte tendência no mercado atual, agregando valor, exclusividade às marcas. Hoje, nós vamos receber uma empreendedora que encontrou sucesso ao personalizar sandálias, transformando o item do dia a dia em uma peça diferenciada e desejada. Ela vai nos contar mais sobre essa trajetória e as possibilidades criativas nesse segmento. Seja bem-vinda, minha querida! Boa tarde! Tudo bem? Tudo jóia! Qual que é o seu nome? Edna. Oi, Edna! Que bom ter ela aqui em casa. Prazer. Eu não vou te chamar pra sentar no sofá, não, porque aqui tá tão bonito que eu quero já ficar aqui, ó, pra ver essas coisas lindas que você faz. Então, vamos lá. Edna, antes de você mostrar pra gente essas maravilhas, você sempre gostou de artesanato? Sim, é uma coisa que vem de família, da minha mãe, né? E sempre foi sandálias? A minha mãe, ela trabalhava com muitas coisas, muitos artesanatos, o bordado, em ponto cruz, os crochês. Ai, crochê, crochê tá tão na moda hoje em dia, né? Nossa, hoje demais. E ela ainda faz? Ela não é viva hoje, mas, sim, ela fez durante muito tempo, durante muitos anos, né? Ela trabalhou, ela fez chinelos, sabe? Até mesmo chinelo comigo. Ela fazia roupas, sapatinhos de crochê. Ai, que maravilha. Enfim, é uma grande variedade de produtos que ela fazia. Vocês são quantos irmãos? Ou você é filha única? Não, nós somos cinco. Dos cinco, quais tem essa coisa do artesanato? Na verdade, eu e minha irmã. Ah, tá. As mulheres que ficaram mais com essa questão de aprender com a mãe, né? Ah, tá. Os detalhes. Mas você trabalha em outra profissão ou você vive disso? Hoje eu tô aqui mais no artesanato, em algumas vendas também de produtos na internet. Mas eu trabalho muito com isso daqui. Mas você tem alguma formação que você fazia alguma coisa antes? Sim, eu sou formada em administração, certo? Eu já trabalhei com contabilidade e tudo. Mas, assim, depois da pandemia, né? A pandemia, ela mudou muito a cabeça das pessoas. De todo mundo. Mudou o eixo. Isso. Aí eu comecei a dar um valor maior pra trabalhar mais em casa com as minhas coisas, né? A internet ajuda bastante também, né? Aí você pega uma ideia da internet, aí depois você vê uma bolinha, não sei das quantas, e bota ali, você fala, não, isso aqui ficou melhor do que a da internet. É, a gente cria, né? A criação, ela é uma coisa muito interessante, porque a gente, às vezes, vê um modelo que uma pessoa, uma pessoa que a gente segue, né? Que também trabalha com isso, a gente faz, né? Ou, às vezes, a gente já pega, não, peraí que eu vou fazer uma coisa assim, assim, e chega, realmente, nesse ponto, ah, ficou melhor. É, você sabe que as pessoas falam assim, olha, existe aquela soberba de querer ser melhor do que o outro. Não é isso. É uma questão de... É uma diferenciação. É, é uma questão de querer se superar. Isso. E quando você se supera, aí vem aquela criatividade, e é o que todo mundo gosta. Isso, a gente tem, né, aqui várias coisas que, às vezes, a gente vê na internet, outras que, ah, são novidades, outras coisas que a gente busca de uma... de quando começou a mexer, né? Porque esses chinelos decorados, eles já têm... Muitos anos que as pessoas procuram, né? Essa daqui, por exemplo, como é que é feito esse trabalho aqui? Parece um crochê. Esse trabalho... Não, aqui, ó. Aqui, é. Ele é uma peça, né, que a gente retira essa... essa peça aqui, né, do chinelo, o cabresto, né? Ah, você tira ele. Isso, a gente retira ele. Igual você retirou esse aqui. Isso, igual eu retirei esse daí. E a gente vai e começa a trabalhar com esse fio, esse fio, que é o fio de nylon. Ele é um fio bem macinho, ele não incomoda no pé das pessoas. Tem gente que tem alguns problemas com fio de nylon, né? Aí a gente começou a trabalhar com esse aqui pra facilitar pra essas pessoas que às vezes têm... E ter mais conforto, né? Isso, com certeza. E traz uma beleza pra peça também, né? E esse aqui foi bem simplesinho, né? Isso, esse é um modelo bem simples, porque como tem uma aplicação de lonita aqui no solado também, então a gente costuma trabalhar com uma personalização, né? Mais simples. A aplicação do que que você falou? Isso aqui chama-se lonita. E você que fez? Essa lonita tem condição de a gente fazer mesmo ou a gente pode comprar, né? Ela pronta, mas eu faço ela também. Isso é feito como? É uma impressão que é feita num papel, não, perdão, num pano, sabe? E aí a gente pega e usa uma cola que é bem especificada, né? Bem especial pra aquilo dali. Passa a chapa? E a gente faz isso. Aí tem um tempo pra ficar ali secando, alguma coisa em cima. Mas é uma coisa que dá uma... Agrega, né? Um valor, uma beleza pro produto e fica lindo. Isso na minha época eu chamava decalque. Decalque. Sim, eu já trabalhei com o decalque também, que é com o guardanapo. Um guardanapozinho. Tem como fazer, eu já fiz várias vezes. Hoje eu não trabalho mais com ele porque a lonita é mais fácil. Mas a decoupagem com aquele guardanapo eu já usei bastante na minha vida. Nossa, aquele é tão lindo, né? Fica lindo e tem muitas opções, né? Tem muitas cores lindas. O seu é o limite. Ah, com certeza. Agora, de todos que você trouxe aqui... Não, tudo tá lindo. Mas eu me encantei com esse aqui que é bem antiguinho, não é? É, esse daqui é a miçanga, né? A miçanga, ela é uma coisa que veio bem lá de trás mesmo. E o pessoal gosta muito. A miçanga, gente, ela é da época que começaram os hippies andarem pelo mundo. E aí, eu falo isso porque eu tive um tio, tive não, ele tem ainda, ele tá vivo, graças a Deus, é o cenô. Um beijo pra você que mora aí em BH. Ele foi um dos que descobriu as praias de Trancoso, de tão antigo que ele é. E andava com aquelas mochilas nas costas, andarilhos mesmo, né? E levava miçangas. Miçanga da época deles. Então, fazia pulseirinha pra vender e dali o dinheiro, eles pegavam o dinheiro pra comer. E não queriam mais do que aquilo. E aí, foi se popularizando, né? Saiu desse mundo hippie e passou pras boutiques e tudo mais. Isso. E esse aqui é um bem tradicional, né? Sim, é um bem tradicional. E que o pessoal procura ainda até hoje, sim. Essas peças aqui, como essa brabuleta, você compra pronta. É, essa peça, ela é uma peça pronta, a gente pode fazê-la também. É. Mas assim, como a gente trabalha com artesanato que, às vezes, a gente precisa de um... De um volume? Né, de um volume, então, às vezes, a gente compra ela pronta. Mas tem como a gente montar. Como essas peças aqui, ó, que é o cabedal, que a gente pode montar ele também. A gente compra ele feito ou a gente pode, a gente mesmo, montar ele. É, vai... Com as cores que a gente quiser das pedrarias. Ah, tá. Tem como. Hoje a gente encontra isso no mercado. E você vai fazer um aqui pra gente ver. Isso. Aí tá, quando você... Primeira coisa que você faz, você vai lá nessa loja especializada. Isso. Compre o que você quiser e tira essa peça que é... O cabresto, né? Que o pessoal chama. Cabresto. Eu falo correia, né? A correia. Mas o pessoal gosta de chamar de cabresto. Eu não sei se... Quando eu era criança, vendia isso quando arrebentava a sandália. Vendi. Hoje você ainda encontra. Contra assim. Até no camelô tem, não tem? Tem, tem. Pois é. Aí tá. Aí você tira, deixa o chinelinho lá. Tiro, isso. Aí a gente tira essa peça aqui, né? A peça que a gente vai colocar ela no chinelo. Eu faço... Eu já fiz aqui previamente os furos, né? Porque ele é colocado nesse buraquinho. Então mostra aqui pro Aldo. Tira e coloca de novo. Aqui, ó. A gente... Deixa eu tirar que ele é um pouquinho apartado. Só um, tá bom. Só um, tá bom. A gente... Ele quebrou, mas eu ponho depois. A gente retira ele aqui, coloca ele e a peça fica por baixo, certo? Esse grampinho é o que vai firmar o cabedal aqui. Que nem esse aqui. Isso, que nem esse. Certo? E aqui a gente faz a perfuração também, né? Do chinelo, porque eu gosto de fazer isso aqui, pra ele ter primeiro um acabamento bom. E segundo, pra ele poder firmar bem essa linha, esse fio de nylon. Aqui a gente começa fazendo um início, né? Que é só com esse fio. Ele é um início básico. Às vezes as pessoas perguntam, ah, você conta? A gente já tem uma noção. Eu tenho trabalho há tanto tempo com isso, que eu já tenho uma noção. Então, eu pego aqui o... Essa manta de strass. Que também compra aí nessas lojas. Isso, que compra nessas lojas, né? Ela vem em uma manta grande, ou você compra ela por pecinhas assim. Ela é comprada por partes. Eu cortei aqui já o tamanho que eu já coloco já do tamanho da correia, né? Certo. Que eu acho que fica mais legal. Mas tem algumas que quando a peça é maior, a gente já coloca uma mais larguinha. Vai de acordo com o chinelo, né? Então, aqui eu já vou encaixar. Ah, você passa entre uma. Isso. Ele vai entrar entre uma peça, né? Entre uma carreirinha. Uma fileirinha. E a outra. Gente. Porque vai aparecer o detalhe. Olha, que legal. E isso aqui não precisa costurar, não precisa mais nada. Porque ele já fica firme aqui. Eu já ia perguntar pra você se você tinha muito calo na mão. Tenho, tenho. Na verdade, acontece. Não tem como fugir do calo. Porque a gente acaba firmando. A gente tem que usar as peças, então, assim, as ferramentas. Então, acaba que a gente cria esses calos. É, né? Mas são calos bons. Eu amo isso aqui. Então, é muito bom de fazer. E você fura com o quê? Esse furo, a gente faz ele com aquele alicate de... Do ilhós. Ah, sei. Tem como usar ele. A gente perfura. Tanto que dá pra fazer esse aplique aqui também. Com ele. Olha. Que a gente coloca, né? O strassinho. Faz o buraco e coloca esses strass. Ficou lindo. Tem alguns que tem um corte. Eu não trouxe nenhum hoje. Mas tem os que a gente trabalha com um corte. Que a gente coloca já o strass. Já é o strass mesmo. Não a manta. Aí tem como colocar... Aqui é individual. É. Não, ele é uma correntinha de strass. Sim, sim, sim. Sei qual é. E a gente coloca, pode colocar aqui. Tem várias formas de ser colocados, né? Tem vários modelos. A gente tem uma infinidade. E tem alguém... Pode continuar fazendo aí. Posso continuar. E nós vamos conversando. Certo. Você já recebeu alguma encomenda de pessoas que foram casar e que queriam tudo igual para as madrinhas e convidadas? Sim. Eu fiz uma encomenda, inclusive esse ano. Há pouco tempo eu fiz um modelo mais básico num chinelo branco com o nome da Havaianas daqui, que a gente já compra também, ele nessa peça. E com vários chatons, que são pecinhas pequenininhas igual essa, só que menor ainda, coloridas. Que a menina pediu à moça e à casada, falou, olha, eu quero para o meu casamento, eu quero oferecer para todas as meninas que vão estar lá. As crianças, inclusive, até as meninas receberam. Olha que legal. E eu fiz uma encomenda de 250 pares. Meu Deus! 250 pares. E você demorou quanto tempo? Olha, eu consegui fazer eles, como era uma peça simples, era uma aplicação simples, eu consegui fazer eles em um mês. Menos de um mês, um pouquinho. Nossa! Sim, sim. Eu tenho prática, sim. A gente pode falar que com o tempo a gente adquire uma prática muito grande. Antes, trabalhar com essas pedrarias, você fazer, montar uma flor dessa ou fazer um laço, o laço era uma coisa que eu utilizava muito mais no início. Hoje, o pessoal ainda pede, mas nem tanto, eles já preferem mais as flores craqueladas. Ah, tá. Que dá um charme no chinelo. Mas o laço já foi muito pedido e eu faço alguns modelos até hoje. Aquele modelo, no início, assim, quando eu comecei a fazer lá, bem menina ainda, eu demorava mais de um dia para fazer. Hoje, eu faço ele com menos de uma hora. Ai, que maravilha! É, aquela questão, né? Quando você trabalha com a coisa que você gosta e com a coisa que você faz sempre, você sempre está montando um chinelo, uma coisa, fica mais fácil. Eu estou vendo aí a facilidade, já está quase no meio. É, aqui é rapidinho agora terminar. Por quê? Eu já fiz o mais complicado, que seria trançar toda a linha aqui, né? Esse aplique aqui. Agora, a gente vem firmando esse... Essa peça. Cabedal, né? Cabedal. Isso, eu coloco ele aqui, só fechando, só para firmar. Mas a gente coloca muito para não machucar o pé, né? Da minha cliente. E aqui, a gente só vai finalizar ele agora com o restante do aplique aqui, que é a manta de strass. Eu finalizando aqui, eu já fecho. Então, fecha, eu quero ver. É muito rápido, porque... Eu estou vendo, menina. E você dá curso, dá aula, alguma coisa? Eu não trabalho com curso, já fui procurada várias vezes, mas eu não trabalho com curso. Eu, às vezes, tenho minha agenda um pouco cheia, porque eu trabalho com outras coisas também, assim, são artísticos, mas com outras coisas, então a gente acaba tendo um tempo meio limitado, né? Que outras coisas? Eu quero saber para você trazer aqui, ué. Eu trabalho com a sublimação de chinelos, igual para casamento, para formaturas, né? A gente faz uma arte no computador, né? Um coreodral, e a gente faz uma arte e aplica no chinelo, na camiseta, em outras peças. Então, se eu trabalho... A gente não sabe ficar quieto, né? Nunca, nem um pouco. As pessoas... Quem começa, não para. Quem aprende muito, assim, eu acostumei muito com a minha mãe, que ela sempre fazia essas peças, né? Era crochê, era bordado, ela já fez cada peça maravilhosa. Ela fazia pintura em tecido, então, assim, eu aprendi muito com a minha mãe, foi uma riqueza a minha mãe na minha vida. Que maravilha! Então, assim, a gente aprende bastante. E, ó, já terminei aqui, é só fazer a conclusão dele, fechar ele aqui e... Tá acabado, é bem rápido e a gente consegue até colocar ele no chinelo. Então, bora colocar. Você sabe que eu estava conversando com umas pessoas que falam assim, ah, eu faço até umas coisas bem feitas e eu vi realmente faz bem feito, mas eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Eu falei, talvez seja a precificação, que tem pessoas que têm medo de colocar preço nas suas coisas. As coisas, acontece assim, tem muita gente, aqui em Goiânia mesmo, eu conheço muitas pessoas, conheço, assim, às vezes de olhar na internet e tal, porque a gente sempre está olhando essas coisas, né, para saber como é que está o mercado. Eu vejo que tem muita gente que, às vezes, não valoriza o próprio trabalho. Isso aqui, você fala assim, ah, é rápido, ela fez tão rapidinho. Mas não é isso, eu tenho tempo que eu tenho que sair para comprar a minha mercadoria, às vezes eu não consigo comprar aqui em Goiânia, eu preciso comprar fora. Então, tem toda uma logística para isso, né? Então, a gente tenta fazer o máximo possível para agilizar, mas nunca é tão fácil de ser feito. É, eu costumo dizer, assim, todas essas pessoas que vêm aqui falar do seu ofício, eu aprendi com uma senhora que fazia, ela tinha um restaurante em Belo Horizonte, e ela fazia, tudo que ela fazia, ela pesava, inclusive, ela pesava um dente de alho. Meu Deus. E o dente de alho, para mim, agora virou meme, porque essa linhazinha aqui, esse isqueiro que você usou para queimar, é um dente de alho, e ele tem que ser incluso. Ele tem que participar, porque às vezes a pessoa não sabe fazer essa precificação, né? E é necessário a gente fazer uma precificação para a gente poder vender. Claro, ah, não, mas esse aqui é tão baratinho, baratinho, mas gastou. Mas eu uso ele todo santo dia, o tempo todo, porque às vezes tem algumas dessas linhas que ela é um pouquinho, que ela solta, abre um pouquinho, o que você faz? Você usa ele para poder dar uma firmada, porque ele pode soltar. Ah, então a gente faz isso. A peça, como eu fiz aqui, eu enfio a agulha por dentro desse tanto da linha, como às vezes da própria borracha, do chinelo, para firmar mesmo, porque aqui para você tirar, mesmo você pegando uma agulha e tentar puxar, não vai sair, porque está preso, está firme. Para não sair no pé da pessoa também, né? É, ué, para depois falar, nossa, comprei um chinelo que não prestou, não é essa, não? É, não, não é. Tem toda uma qualidade, a gente aprende com o tempo também, a gente aprende novas formas de fazer esse trabalho. Isso aí tem que botar preço. Com certeza. E agora para colocar, tem duas opções, ou a gente usa uma ferramenta que ele já entra aqui e já puxa o chinelo, né? Ou senão a gente pode usar um próprio alicatezinho mesmo e a gente belisca aqui e coloca no buraquinho aqui, é um pouco apertado, mas ele entra com delicadeza e você coloca todos aqui na maior facilidade, eu já acostumei tanto a fazer isso, porque a gente trabalha tanto com chinelo, né? Eu trabalho também com o atacado deles, então acabo fazendo com muita... Rapidez, né? Então assim, ele fica pronto. Aí, olha gente, e me conta aqui, quantos chinelos você faz por dia? Olha, depende muito do modelo e do quanto eu tenho que entregar. Às vezes eu consigo fazer até 15, 16 chinelos num dia, mas dependendo muito do modelo, igual eu falei, às vezes uma coisa mais simples assim, esse não é o caso, né? Esse aqui já é um caso que vai demorar não só um dia, vai demorar dois, três, às vezes até quatro dias. Qual que é a cor que tá na moda? Olha, a cor que tá na moda, na verdade é a cor que o pessoal gosta, né? É o preto, esse rosê, que é o rosa balé, também é muito procurado e eu não trouxe nenhum deles, mas é esse tom aqui, que é o rosê gold. São as cores mais neutras que o pessoal procura muito, mas o branco o pessoal ama e cores também o pessoal procura bastante, mas assim, em alta sempre o preto, porque o preto o pessoal já fala que é básico, né? Então eles já procuram o preto. Olha, menina, você vai ter que voltar aqui, porque eu não aprendi direito não. Volto sim. Obrigada por você ter vindo, viu? Obrigada a você. E aí, você de casa, gostou? Maravilhoso, né? Isso aí dá pra ganhar um bom dinheiro, mas aprenda a colocar preço nas suas coisas.